Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e no tema de hoje, uma super dica para você que quer ganhar cashback pagando boleto. O aplicativo utilizado é o aplicativo da 99Taxi com a função 99Pay. Essa é a mensagem que eu recebi da 99, dizendo o seguinte, bora quitar os boletos, vem aproveitar, tem 1% de cashback para pagar qualquer boleto em qualquer modalidade de pagamento na 99. Eu fiz o teste e recebi o cashback referente ao pagamento desse boleto da Sanepa, que é uma conta de água, de R$191,76. Eu vou te mostrar aqui qual foi o cashback recebido para esse valor. Vamos aqui nessa opção no qual temos o nosso saldo e logo abaixo vem a atividade lucrativa. Vamos clicar nessa opção para vermos a atividade e para eu te mostrar o cashback recebido. Bom, na próxima tela eu vou clicar aqui em atividade e aqui está pessoal, cashback por boleto, 1,91, 1% do boleto que eu paguei. Vale destacar que boletos de consumo você não paga a taxa de 2,8%. Gostou da dica? Se inscreve aqui no canal para nos ajudar. Não esqueça também de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos, para que essa informação extremamente importante ajude mais pessoas a ganhar uma graninha pagando as suas contas. E uma dica bônus para quem acompanhou até esse ponto do vídeo, é mostrar como ganhar dinheiro com outro aplicativo que é o PicPay pagando boletos. Eu vou deixar aqui recomendado na tela final, então fica mais um pouco comigo e confere mais esse vídeo top. No mais eu agradeço se você assistiu até agora meu, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Falou galera!